O que é o deputado? Então, eu acho que passar um pouquinho da hora aí, ainda mais para tratar de um assunto de cima e importância como esse para a nossa cidade, que é esse assunto dos nossos comerciantes. Então, eu pedi aqui, e quero ser objetivo, a parte do vereador Bacada. Bom, aproveitando essa deixa que o colega vereador Bengala, meu padrinho, falou, queria pedir a todos os colegas vereadores, senhor presidente, nós cumprisse o regimento interno dessa casa. Nessa sessão, eu estou começando um pouco tarde, esse colega aqui, já chegou, já fazia tempo aqui, nós começamos a sessão 8h30, o horário regimental é às 19h30. Então, eu quero convidar todos os colegas vereadores, nas próximas sessões, nós chegamos às 19h, porque está começando a sessão às 19h30, que aí não tem esse perigo, não vai se alongar até o tempo que passa o horário regimental. Nada mais justo do que isso. Concordo 100% com a vossa excelência, inclusive, observar o horário da explicação pessoal, que tem colega aqui falando 30 minutos, 40 minutos, nesse horário da explicação pessoal. Eu acho que realmente é bom que seja observado isso, e que se cumpra o regimento interno. Eu só queria deixar aqui os agradecimentos ao prefeito, por ter enviado esse projeto de lei, mais do que justo, para as nossas igrejas, a Gera Vida e a Videira. E também esse projeto, que se eu não estou enganado, é o projeto que irá ser construído da nova sede da Receita Federal, e que o governo federal vai passar aquela sede ali perto da rádio difusora para o município, para que seja usado ali. Parece que foi esse projeto que foi votado aqui hoje, não é? Também. Esse é a Justiça Federal, não é? A Justiça Federal. Certo. Então, eu já tinha encontrado algumas vezes, agora voltando para o assunto dos nossos comerciantes, o Lanzudo é nosso vizinho lá, o Lanzudo, de vez em quando, tem falado sobre esse assunto, que se tornou preocupante, e que hoje o CDL nos traz aqui. Eu, inclusive, fiquei pensando, porque tudo que a gente vai fazer aqui bate na questão da inconstitucionalidade de projetos dessa natureza, partido legislativo. Mas o presidente solicitou a competente procuradora para olhar isso, mas eu já sugiro, se não tiver meio legal desse projeto, partido aqui, que seja convocado uma reunião com essas secretarias afins, postura, vigilância sanitária, que realmente seja tomada uma providência, porque isso aí já passou do limite. Eu sei que essa questão de funas aqui foram pessoas que nem comerciantes são. São pessoas que vão lá em São Paulo, naquelas fábricas, principalmente a maioria, são bolivianos, que vivem praticamente numa escravidão lá em São Paulo, trabalhando de dia e de noite para fazer essa confecção, e que têm que sair do país afora. Eu, direto, eu tenho visto ali, eles começaram por Araporã. Foram encostando até chegar aqui na cidade de Itumbiara. Então, o que eu sugiro é que, se não tiver meio legal, que seja o presidente convoque a esses secretários, que são dessa área, para que providências sejam tomadas urgentes, porque nós temos que fortalecer o comércio da cidade de Itumbiara. Muito obrigado. Explicação pessoal. Haja visto mais nada. Se tratar, declaro encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.